Diferente né, no chart, bora meu MC Adinho Ramos, tamo junto meu irmão Rebolando o gostoso, joga essa rambeta em mim Que eu vou ficar maluquinho, que eu vou ficar maluquinho Lembrando de tu sentando, dando na onda do G Rebolando o gostoso, joga essa rambeta em mim Que eu vou ficar maluquinho, que eu vou ficar maluquinho Lembrando de tu sentando, dando na onda do G É só tapar na raba, é só sua cara forte De ladinho tu senta gostosinho, tu se envolve É só tapar na raba, é só sua cara forte De ladinho tu senta gostosinho, tu se envolve É só tapar na raba, é só sua cara forte De ladinho tu senta gostosinho, tu se envolve É só tapar na raba, é só sua cara forte De ladinho tu senta Esse é pra tocar no paredão, né? Empurra que é sucesso! Rebolando gostosinho Joga essa rambeta em mim Que eu vou ficar maluquinho Que eu vou ficar maluquinho Lembrando que tô sentando, dando na onda do gi Rebolando gostosinho Joga essa rambeta em mim Que eu vou ficar maluquinho Que eu vou ficar maluquinho Lembrando que tô sentando, dando na onda do gi É só tapar na raba É só sua cara forte De ladinho tu senta gostosinho Tu se envolve É só tapar na raba É só sua cara forte De ladinho tu senta gostosinho Tu se envolve É só tapar na raba É só sua cara forte De ladinho tu senta gostosinho Tu se envolve É só tapar na raba É só sua cara forte De ladinho tu senta Aí tu senta né bebê, ou vem que vem né, é diferente né Isso é do Chart, Clip do Crave, bora Aí ó, diferente né, do Chart Alô meu parceiro Leandro, tamo junto Acordei de boa hoje, não quero maldade A galera me ligando hoje, vai ter sacanagem Eu já avisei, não me ligue não Porque a minha mulher anda com o celular na mão Agora ferrou-se, ela viu a mensagem E tá ligada que vai rolar sacanagem Me mandou embora sem nenhuma explicação Eu tô de boa dor, à disposição Alô, pode me ligar Eu fiquei solteiro e quero comemorar Alô, pode me buscar Avisa pras novinhas que eu vou voltar pro bar Alô, pode me ligar Eu fiquei solteiro e quero comemorar Alô, pode me buscar Avisa pras novinhas que eu vou voltar pro bar Acordei de boa hoje, não quero maldade A galera me ligando hoje, vai ter sacanagem Eu já avisei, não me ligue não Porque a minha mulher anda com o celular na mão Agora ferrou-se, ela viu a mensagem E tá ligada que vai rolar sacanagem Me mandou embora sem nenhuma explicação Eu tô de boa dor, à disposição Alô, pode me ligar Eu fiquei solteiro e quero comemorar Alô, pode me buscar Avisa pras novinhas que eu vou voltar pro bar Alô, pode me ligar Eu fiquei solteiro e quero comemorar Alô, pode me ligar Alô, pode me ligar Me abraça Atrás de ameaça Me deixa im paz Que porra mulher, larga do meu pé Aceita a verdade Sempre te falei Que naoço o c homenお面es Porque se tu não fizer, eu tenho aqui os prints pra mostrar pra sua mulher Faz um pix aí, porque se tu não fizer, eu tenho aqui os prints pra mostrar pra sua mulher É a diferença! O que é que cê quer, não aguento mais, é ameaça, atrás de ameaça, me deixa em paz Que porra mulher, larga do meu pé, aceita a verdade, sempre te falei que o nosso caso era fidelidade Meus lábios, a meu bocão gozou, a pessoa que se quis e não reclamou Faz um pix aí, porque se tu não fizer, eu tenho aqui os prints pra mostrar pra sua mulher Faz um pix aí, porque se tu não fizer, eu tenho aqui os prints pra mostrar pra sua mulher Faz um pix aí, porque se tu não fizer, eu tenho aqui os prints pra mostrar pra sua mulher Faz um pix aí, porque se tu não fizer, eu tenho aqui os prints pra mostrar pra sua mulher Obrigado MC Morena! Aí! MC Morena, pega o deboche Vivo no passado, aquele rodarão, malandro e puramente eu virei putão Meu nome é putaria, eu fico é sacanagem, brota aqui na minha nave, no carrinho de massagem A senha você já sabe, a senha você já sabe Ô senta, 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 vem sentando com vontade A senha você já sabe, a senha você já sabe Ô senta, 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 senta com vontade Eu sou bicho ruim, graçoso é chocolate Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Eu sou bicho ruim, graçoso é chocolate Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Oi meu parceiro, até Mário Mox Bora lhe dar rifa É tapa no popô, é tic tac É diferente né Vivo no passado, aquele otarão malandrou em toda a mente Eu virei putão, meu nome é putaria Eu vou que a sacanagem brota aqui na minha nave No carrinho de massagem A senha você já sabe, a senha você já sabe Ô senta, 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 vem sentando com vontade Eu sou bicho ruim, graçoso é chocolate Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Eu sou bicho ruim, graçoso é chocolate Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Comigo é tic tac, comigo é tic tac Comigo é tic tac, comigo é tic tac É tapa no popô, é pressão na maldade Comigo é tic tac, gostoso é chocolate Eu sou é diferenciado Fico no passado É sucesso, né? Diferente, Luchard Vê que vem, vem Mais uma noite que termina Tu sozinha no teu quarto Lembrando de mim Daqueles pega que nós tá Vindo o barulho da tua cama Batendo na parede do vizinho E esse cara aí Que tu pegou pra me esquecer Só faz tu te lembrar mais É que quem provou do diferente Nunca mais fica contente com os iguais Se ele soca fofo, geme fino e bate fraco Troca de quarto, que eu esculacho Se ele soca fofo, geme fino e bate fraco Troca de quarto, que eu esculacho Se ele soca fofo, geme fino e bate fraco Vem correndo pro meu quarto Tu sabe que eu esculacho Se ele soca fofo, geme fino e bate fraco Troca de quarto, que eu esculacho Mais uma noite que termina Tu sozinha no teu quarto Lembrando de mim Daqueles pega que nós dava E o barulho da tua cama Batendo na parede do vizinho E esse cara aí Que tu pegou pra me esquecer Só faz tu te lembrar mais É que quem provou do diferente Nunca mais fica contente com os iguais Se ele soca fogo, geme fino e bate fraco Troca de quarto Que eu escolajo Se ele soca fogo, geme fino e bate fraco Troca de quarto Que eu escolajo Se ele soca fogo, geme fino e bate fraco Vem correndo pro meu quarto Tu sabe que eu escolajo Se ele soca fogo, geme fino e bate fraco Troca de quarto Que eu escolajo Ouvir que eu escolajo Ouvir que eu escolajo Ouvir que eu escolajo É diferente Ó meu parceiro Roberto Tá melhor Bora mil cbis Mundo do piseiro Do chat diferente Já fiz meu backup Pra restaurar os contatos do whatsapp Agora é oficial Eu sou direito, tô chutando o balde Meu beijo é de graça, pegada, vendada, avançada, vixode O pai tá na pista Pra revoada da maldade Atualizei Na sacanagemzinha Flexiona 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 Bebezinha Na put dalejazinha Sequência de quicadinha Na put dalejazinha Sequência de quicadinha Já fiz meu backup, pra restaurar os contatos do whatsapp Agora é oficial, eu sou o direito chutando o balde Meu beijo é de graça, o pecado é bem dado, avançado que chore O pai tá na pista, a revoada da maldade Atualizei, na sacanagemzinha, flexona, 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 bebezinha Na escutariazinha, sequência de quicadinha Na escutariazinha, sequência de quicadinha Atualizei, na sacanagemzinha, flexona, 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 bebezinha Nas putariazinha, sequência de quicadinha Nas putariazinha, sequência de quicadinha É sucesso! Mais um hit, hein? Bora, rei do paredão! CDs, atualiza aí esse negócio, bora, bora! E é sucesso! É o diferente, né? Lucharte Bora, meu parceiro, Rafael Félix Bora, meu parceiro, Vini de Moacir Tamo junto, ó! Olha, meu vaqueira! Vem que vem, vem! Olha, meninas! Mudou totalmente a sua rotina Tá fazendo o que não fazia Passando a noite inteira na balada Aproveitando bem, pois isso logo passa Seu, te fizeram convite Cê passa lá em casa pra beber Quem sabe rola o love, eu e você Cê viu Que eu tô te querendo Vem amostrar pra mim o que cê sabe Eu te mostro tudo o que eu sei Vem que vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Senta, rebola e agora faz sua cara de santa Deixando louco esse vaqueiro que já te ama Deixando louco esse vaqueiro que já te ama, bebê E senta, rebola e agora faz sua cara de santa Deixando louco esse vaqueiro que já te ama Deixando louco esse vaqueiro que já te ama, bebê Mudou totalmente sua rotina Tá fazendo o que não fazia Passando a noite inteira na balada Aproveitando bem, pois isso logo passa E se eu te fizer o convite Cê passa lá em casa pra beber Quem sabe rola o love, eu e você Cê viu Que eu tô te querendo Vem amostrar pra mim o que cê sabe Que eu te mostro tudo o que eu sei Vem comigo assim, ó! Senta, rebola e agora faz sua cara de santa Deixando louco esse vaqueiro que já te ama Deixando louco esse vaqueiro que já te ama, bebê Vem! Valeu meu parceiro Lucharte O diferente Tamo junto, meu irmão Erick Santiago e Lucharte Junto e misturado Valeu meu parceiro Erick Santiago Tamo junto Empurra que é sucesso É diferente, né? Lucharte é diferente E essa vai pra todos os paredões do Brasil Demorra que é sucesso Boa ele no paredão Vixe, vixe Que calor é esse? Ah, ah Tô solteiro, minha gente Vixe, vixe Que calor é esse? Ah, ah Tô solteiro, minha gente Alô? Quem é? Sou eu O povo solteirinho Que bota de frente De lado Devagarinho Que beijar na boca Tipo filme Tons de cinzas Quero você por baixo Que eu vou encaixar por cima Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou botando Vou socando E você pedindo mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou botando Vou socando E você pedindo mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou botando Vou socando E você pedindo mais Mecânica Rocha Gabriel Cedês Sei que cedês O que sucedeu? Porra que é sucesso Vixe, vixe Que calor é esse? Ah, ah Tô solteiro, minha gente Vixe, vixe Que calor é esse? Ah, ah Tô solteiro, minha gente Alô Quem é? Sou eu O novo solteirinho Que bota de frente De lado Devagarinho Que beijar na boca Tipo filme Tons de cinzas Quero você por baixo Que eu vou encaixar por cima Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou botando Vou socando E você pedindo mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou botando Vou socando E você pedindo mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou botando Vou socando E você pedindo mais Para Lucas Produções Isaac Produções Mercéria Distribuidora Mini Preço É diferente, né? Luxarte Vem que vem, vem E é sucesso Tu ativou Meu modo Putaria Mexeu com a tara De quem não devia Deixando bem caro Não tem sentimento Se envolve comigo Mas já vem sabendo Se você chonar Eu só lamento Tu quer receba Tu quer receba Vou machucando Com delicadeza Tu quer receba Tu quer receba Vou machucando Com delicadeza Toma que toma Que toma Toma, toma Toma, vai Vou catucando E você pedindo mais Toma que toma Que toma Toma, toma Toma, vai Vou catucando E você pedindo mais É diferente, né? Hehehe Bora pra ver a dor Rua da Ronda Avisa que estourou Tu ativou Meu modo Putaria Mexeu com a tara De quem não devia Deixando bem caro Não tem sentimento Se envolve comigo Mas já vem sabendo Se você chonar Eu só lamento Tu quer receba Tu quer receba Vou machucando Com delicadeza Tu quer receba Tu quer receba Vou machucando Com delicadeza Toma que toma Que toma Toma, toma Vai Vou catucando E você pedindo mais Toma que toma Que toma Toma, toma Vai Vou catucando E você pedindo mais Miro gravações, gravando que é sucesso A vida que estourou, siga lá no Instagram, no chart, o diferente Aí ó, no chart, o diferente, não vale nada, mas eu sinto falta Tá sobrando espaço com o buraco que você deixou debaixo do meu cobertor Já tentei com outra, rolou beijo na boca, mas no quarto que o bicho pegou Não tem nem comparação, teu, já de cabecado não Vê sacanagem no ouvido, tu sabe mexer comigo Não tem nem comparação, teu, mesmo da alucinação Faz esse teu amor bandido, sabe que eu não resisto Tu, 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 não vale nada, mas eu sinto falta De tu, 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 da tua falta de vergonha na cara Daquelas paradas que só tu, 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 não vale nada, mas eu sinto falta De tu, 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 da tua falta de vergonha na cara Daquelas paradas que ninguém faz como tu Tá sobrando espaço com o buraco que você deixou debaixo do meu cobertor Já tentei com outra, rolou beijo na boca, mas no quarto que o bicho pegou Não tem nem comparação, teu, já de cabecado é campeão De sacanagem no ouvido, tu sabe mexer comigo Não tem nem comparação, teu, mesmo da alucinação Faz esse teu amor bandido, sabe que eu não resisto Tu, 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 não vale nada, mas eu sinto falta Tu, 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 da tua falta de vergonha na cara Daquelas paradas que só tu, 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 não vale nada Mas eu sinto falta, tu, 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 da tua falta de vergonha na cara Daquelas paradas que ninguém faz como tu Daquelas paradas que ninguém faz como tu, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto